Música Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para a região sudeste, frente fria já avançou, claro, ar frio predomina principalmente em São Paulo, mas a frente ainda atua aqui principalmente no Espírito Santo, não levando chuva volumosa, mas que ao menos aí traz ao menos nebulosidade. A tendência é uma chuva um pouco mais concentrada também em áreas do noroeste de Minas Gerais, porque o predomínio deve ser de sol tanto em São Paulo, centro-sul de Minas e aí, claro, mais nebulosidade tanto no Espírito Santo quanto no Rio de Janeiro, com chuvas ainda na região norte do estado Capixaba. Mínimas ainda baixas em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, mínimas em torno de 15 a 17 graus, sem risco para a geada. Máximas no interior de São Paulo chegando a 30 graus, como também 31 graus lá no noroeste de Minas Gerais e tempo mais aí brando, principalmente no Espírito Santo e Rio de Janeiro, com máximas de 28. O acumulado nos próximos cinco dias não tem chuva volumosa e se concentra principalmente aqui no Espírito Santo e de forma mal distribuída no estado de Minas, mas volumes aí que mal chegam a 5, 10 milímetros, é praticamente aquela garoa que não ajuda na reposição hídrica do solo, mas ao menos aí ajuda a aumentar um pouco a umidade relativa do ar, favorecendo principalmente o tratamento fitossanitário.